Olá, meu nome é Lucy, sejam bem-vindas e bem-vindos aqui ao canal do Guia Suíça e hoje nós vamos mostrar um pouquinho da cidade de Zürich para vocês. Vem com a gente! O nosso passeio de hoje é pela parte mais urbana da cidade, com vista para o centro histórico, a praça chamada Bellevue e logo do ladinho a gente tem o Lago de Zürich. Ao longo da cidade nós temos várias esculturas como essa. Nós estamos na praça chamada Birkley Platz, de onde a partir desses pias saem os passeios de barco. Esse foi um pouquinho da cidade de Zürich para vocês. Continuem acompanhando o nosso canal e até a próxima!